Ah, então tudo bem? Sim, tá. Tá bom, então. Uma hora depois... Ainda bem que o filme tá quase acabando. Tá quase acabando, tô cansada de assistir você. Ah, eu não. Tá legal o filminho. Ah, tudo bem aí? Hello? Ah, o que foi? Ah, desculpa. Ah. Ah, tudo bem. Ah, tá bom. Você vai ter alguma coisa pra fazer amanhã? Oi, galera. Ah, Baloboy. Ah. Oi. Ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não. Eu não sei também. Acho que ele te quer divertir. Acho que o filme. Oi, galera. Ah, Bonnie. Ah, Bonnie. Ai, Bonnie. Ah. Oi, Tachica. Oi. Eu não sei o que eu quero saber. Ah, meu Deus. Tô mexendo aqui no WhatsApp. Mas tá chica, o que eu ouvi com você? Nada. Como você tá assim? Accept. Por que ele tá falando inglês? Eu não sei. Quem é que tá aí? Não tem alguém aí? Por favor. Volta, dói chica. Volte. Não volto não. E pronto. Acabou-se. Não quero ir mais não. Mas mamãe, eu tô triste. Dói chica. Agora, o que foi? Ai, meu Deus do céu. Por que eu tô aqui? Por que? Você é seu bone? Não tá certo. Pode me matar. Se você quiser me falar alguma coisa. Eu acho que eu vou ficar... Meu Deus do céu. Tá chica, por favor, para com isso. Por favor. Por favor, por mais deixa eu ouvir a sua voz. Não. Sim? Uma coisa. Eu quero bater aqui. Ok. Eu posso ir embora agora? Ah! Ah! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Oi, boninho. Ah! Você é um monstro! Ah! Poxa! O que tá acontecendo? Comigo! Eu tô vendo as câmeras aqui, mas de qualquer jeito, eu tô flutuando. Eu vou chamar o pão feite. Ah! Que fogo é, Fred? Ah! Deixa eu tirar essas câmeras. Espera! É ali a caxica. Tô, tô dentro. Ah! Red Bonnie! Ainda bem que eu consegui derrotar aquela toy chica. Agora é a vez de vocês. Se vocês não deixarem seu like. Por essa gravação. E por eu ter ficado triste. Então, valeu e tchau!